Seu mané, não tá cansado de passar raiva, não? Pega uma caixinha aí pra ver se dropa uma skinzinha Paepa, que mané caixa o quê? Abre o site da Nexa Store aí, cara Na Nexa você compra no cartão e ainda recebe a skin na hora Aí tu me quebra, maldita Nexa Rolou o primeiro qualifier aberto pro IEM Brasil 2023 Que acabou com a vitória do plano O plano está classificado para o close de qualifier Mas vale a pena destacar esse 1x4 insano do ZQK contra a Isurus Até o Fallen deixou seu elogio no Twitter Confira o clipe Se tem um cara que pode ganhar esse 1x4, esse cara é o ZQK, tá? Ela é sede Mano, mano, o ZQK vai ganhar esse 1x4, viado Mano, Biel Biel Zequinha Zequinha Ganhou já, viado Acabou aqui, ó Aqui acabou Meu Deus, Zequinha Joga demais A Claudinha é nossa A Claudinha é nossa Eu vou comer a paçoca Eu vou comer o Cadu Pelo amor de Deus, Zequinha E a nave realmente não está em uma fase boa No fim do ano, o Simpo já havia dito que eles estavam perdendo a confiança E o ano já começou com eles tendo dificuldades E quase sendo eliminados na Blast pela Complexity O terceiro mapa chegou a ficar 14x8 pra Cole Mas Simpo e companhia conseguiram virar e garantir a última vaga pro Spring final da Blast Simpo connects his shot, but Fang pounces on the play Eles não estão prontos para essas lutas Eles pensaram com o Simpo, as coisas iriam facilmente Mas nós estamos falando sobre o Na'Vi Com 7 rounds straight 31st para o Na'Vi Um fogo perdido Eles não conseguem acessar esses erros Não assim, não agora A última esperança para o NA O time top 1 do mundo também conseguiu sua classificação Destaque para esse round insano do Steven contra a Biggs E o Steven salvou o Crimbo no plant de C4 Tem jogador no terceiro Meu Deus, vocês estão de perto, é uma bala, hein? E o Steven infiu 5 De novo! 7x0 para o Herói No jogo entre Astralis e O.J., The Vice apareceu na hora em que Astralis mais precisavam Oia, tomada! Aqui é OT de novo Aqui é OT de novo Device? Device? Meu amigo! Quem tem Device tem tudo! Caramba, velho Olha o que o Device aprontou É duro, né? Mas o homem voltou, velho O homem voltou Será para loucura? Loucura de todos Nossa, velho Acabou E parece que ele andou assistindo os jogos do cello enquanto estava fora do cenário Porque ele voltou diferente A Imperial embarcou para a Polônia Onde farão o bootcamp para se preparar para os qualificatórios do EM Brasil E para o RMR do Major Paris Estamos todos na torcida por Fallen em companhia Agora vou deixar vocês com o mini-fragmove das jogadas que rolaram nos últimos dias Tanto em live, quanto em campeonato É hora de sair Ele tem que lutar para o final E eles querem um double-peak Blaine Naila o primeiro E o headshot E a Liga rápida E a Liga rápida E a Liga rápida E a Liga rápida O último foi derrubado. O último foi derrubado. O último foi derrubado. Derrubado. Ele derrubou. Eu derrubou. Eu derrubo. Primeira luta vai ser o Perfecto vs Grimm. E, novamente, com um pouco de HP. Mas o Floppy põe uma e pega o segundo! A 3! O Floppy coloca eles no prison! Eu estou com um pouco de medo. Eu estou com um pouco de medo. Eu estou com um. Eu estou com um. Eu estou com um. Eu estou com um o Floppy. Oh, meu Deus. Siga! Siga! Então é isso galera, eu sei que tem muita gente que não tem tempo de ficar acompanhando tudo, então pelo menos uma vez por semana eu irei trazer um vídeo assim, pra atualizar vocês do que tá rolando no cenário. Se curtiu a ideia, deixa seu like e se inscreve no canal. Tamo junto!